Normalmente os exorcistas distinguem entre a atividade ordinária do demônio e a atividade extraordinária. É uma distinção que você não encontra no catecismo assim explícita, esses conceitos. Mas que se você comprar um livro de algum exorcista, todos, penso eu, não sei se tem alguma exceção, usam essa distinção. É importante, sim, é muito importante. A atividade ordinária do demônio, é aquela atividade que o demônio faz habitualmente e da qual ninguém está isento. Ou seja, o demônio e qual é essa atividade, se resume numa palavra, tentação. Eu pus aí essa foto, que já diz um pouco. A resposta à pergunta, qual é a atividade ordinária do demônio e dos seus anjos? Tentar os homens ao pecado. Então essa é a primeira ideia que deve estar muito clara. O demônio é por excelência o tentador. O que é que o demônio faz no mundo? Tenta os homens ao pecado. Essa é a sua atividade principal. Essa é a sua atividade ordinária. Tem muita gente que vem ter comigo, padre, sou muito tentado. Tenho essa tentação, o senhor reze por mim um exorcismo. As tentações, a atividade, o que eu digo para essas pessoas é, meu irmão, se você é muito tentado, isso é sinal que você está vivo. Simplesmente que você está vivo. Que ainda não morreu. Por quê? Porque todos, sem exceção, somos tentados. Todos. Tem fases, né? Tem fases mais tranquilas na nossa vida, incluindo não tem grandes tentações especiais. Tem momentos de maior combate. Mas sempre e sem exceção, todos somos tentados. Jesus foi tentado. Tentações do deserto, no jardim das oliveiras, pelo menos essas. Se calhar, provavelmente tem outras. E é interessante que nas tentações do deserto, o evangelista nos diz que, e o demônio se afastou, tendo esgotado todo tipo de tentação, o demônio se afastou até um certo tempo. O demônio vem, vem por ondas, vem, tenta você, se essa tentação não funciona, ele muda, usa outra tentação. E se essa não está funcionando, muda para outra ainda. E só depois, ele se afasta. Digamos que o demônio não se cansa rapidamente. É insistente, é persistente. E outra ideia importante, que também podemos tirar dessa passagem, é que o demônio sabe muito bem adaptar as tentações. Se não vai desse jeito, eu vou tentar de outro jeito. Isso é útil para todos nós, independentemente do ministério de libertação. Isso vale para todos os cristãos, saber que somos tentados, que o demônio é persistente e que experimenta várias coisas. Tem uns que caem de um jeito, tem outros que caem de outro jeito, tem outros que não caem, com a graça de Deus. Eu brinco e digo que o demônio é um bom, não sei se diz, alfaiate. Não sei como é que diz, o homem que faz alfaiate, não é? Então, é um bom alfaiate. Por quê? Porque faz a camisa, o casaco, por medida. Por medida. Seja ele, conhece você, conhece a mim e sabe onde são os seus pontos mais fracos. Onde ele tem alguma chance de sucesso. E por isso, algumas tentações ele nem tenta com você, porque não vai dar certo. Para ele é óbvio, para ele é óbvio. E por isso é importante que nós, quando ajudamos os nossos irmãos, tentemos compreender que tem muitas coisas que para nós não são tentações, mas que para o seu irmão são tentações. E ao contrário também, muitas vezes é verdade, tem muitas coisas que para ele não são tentações, mas que para você são tentações. Por exemplo, na família, no matrimônio, isso é muito importante. Até mesmo compreender, né? A sua esposa tem as lutas dela, você não compreende que isso para ela seja uma luta. Mas é, e vice-versa, o seu marido tem umas lutas e umas tentações, que não são as suas, mas tem. Então, ajuda muito perceber que o demônio faz casacos e roupa por medida. Conhece bem os nossos pontos fracos.